O meu combustível, pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, O meu alicerce, pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo, Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando, Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais, Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás, Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, Ah, és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em Ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio.